Sem neurose, no combate com o estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei tamanho da fortaleza, marasmo não é rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz, no estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz. React do Rap do Welly e React do Rap do Kira, vamos ver tudo agora. Vamos ver se é bom mesmo, porque eu não lembro, cara, eu lembro que eu já fiz React, mas eu não lembro do bagulho. Vamos ver Sim. Sim. O jogo começa, é uma guerra de gêneros, tenho que ser cuidadoso nessa minha missão. Bota um presidiário que já está condenado para que ele se passe por mim na televisão. Então você consegue matar só lendo meu nome, quer dizer que tenho um grande poder em suas mãos. Essa imagem só foi transmitida na região, canta agora, eu sei que Kira mora no Japão. Mas eu sou um detetive, eu sou um detetive, eu sou um detetive. Vou trabalhar essa Luciana, eu sou um detetive. E esse caso eu vou desvendor, todos irão ver, eu sou a justiça. Você tira essas vidas, eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te deixar. Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu. Pra aprender a pessoa que se passa por mim. Uh, meu Deus, que forte. Nem tinha que ir a você, só se eu, eu vou te achar e te prender. Eu sou um detetive do mundo. O maior detetive do mundo vai te deixar. Pô, já deu saudade, nostalgia, mano. Death Note é muito bom. Amei o anime. Analisando os horários dessas mortes, você consegue... Controla como e quando elas vão morrer. Light e a gama e as pistas que eu encontro só me levam justamente pra você. Um agente do FBI morreu te investigando o que você tem a dizer. Você tinha 3% de chances de ser o Kira. Agora essas chances acabaram de crescer. Che é o G-Man comigo, agora é só a gente. Não vai matar, não importa o quanto seja. Sinto que estou com o Kira na minha frente. Mas não tenho provas o suficiente. Um novo Kira apareceu. Light, eu descobri que era sua namorada. O governo nos prendeu. E mesmo assim a matança não para. Mas eu sou um detetive. Eu sou um detetive. Contra a balé solucional. Eu sou um detetive. E esse caso vou desventar. Todos irão ver. E eu sou a justiça. Você tira essas vidas. Eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Bravo desse mundo. A justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Que é o que é. Nem diga quem é você. Sou o que eu tô. Eu vou deixar te prender. Eu tô ela. O maior detetive do mundo vai te achar. Então, Janice, a misa existência ao escrever o nome da pessoa no caderno que ela mora. Cara, a vibe dessa música é muito boa. Não, não pode ser. Eu nunca errei na minha vida. Esse erro pode causar minha morte. Gabriel canta muito. Sempre foi o que há. Misa sempre foi o que há. Logo, eu descobri tarde demais. Meus olhos estão pesados. Eu caí no chão. Like você vai pagar. O Facebook, gente. É só escrever o Júlio da rede social aí. Exclamação R. Gostei. Só achei que faltou uma emoção no final. Começou bem legal, mas depois faltou uma emoção no final. Assim, mas tem que ir embora, tá ligado? Nota 3.5. Essa é a minha nota pra esse rap. Gostei. Achei legalzinho, tá ligado? Mas achei que faltou uma emoçãozinha. Vamos pro Duqueira. Aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Vamos ver esse. Nossa, esse a batida já é diferente. Eu achei que ele era o L por causa do nome Light. Mãe, tô longe disso, é alguém normal. É que eu achei um caderno de outro mundo com poderes. Rapaz, te manda pro inferno. Qual que é o mano que tivesse o nome escrito nele? Então vou usar o L e escrever o nome de bandido. Alguém tem que limpar a sociedade desses línguos. Então saiba que em 40 segundos eu paro seu coração. Esse é um punição divina, final. Todos os maldosos desse mundo temerão pelo julgamento do teu que... Valeu, Aluc, pelo sub. Vou criar um novo mundo onde maldade não vai ter. Os produtos que fazem o mundo apodrecer. Merecem morrer! Ah, esse é mais emocionante. Se você morreu, criar um mundo perfeito, o único que pode. Sou eu, porque eu sou a chanceza. Porque mesmo eu sou o guiado. Eliminando suas vidas de 40 segundos. Eu sou o Deus do novo mundo. Para o maior detetivo do mundo pra tentar me prender. Ser um confronto de lentes. Ele sabe que eu não vou aceitar perder. E aí, eu não gosto da frente. Até que se prove o contrário, eu sou inocente. Podem desconfiar de mim o quanto quiser. Mas ganhei a batalha, tenho a maior mente. Manipulei um Deus da morte pra matar o... Manipulei um Deus da morte pra matar o... Só assim, pô, botar o L mesmo. E aí, por isso perdeu. E agora eu vou rir no seu. Eu zondei. É o meu caminho mais poderoso que é. É o meu caminho, você já perdeu. Pois todo mundo que ficou morreu. Caralho. É um novo mundo onde maldade não vai ter. Pois todos que fazem o mundo apodrecer. Merecem morrer. É o vencino do teu rosto e seu nome. E você morreu. E é o mundo perfeito, o único que pode. Só eu é eu. Porque eu sou a justiça. E mesmo eu sou o viado. Eliminando duas vidas igualitas. Eu sou o Deus do novo mundo. Mesma nota, pra ser bem sincero. 3.5. Eu preferi esse segundo. Mas no final da conta, os dois são bons, tá ligado? Os dois são bem legais. Eu curti os dois. Esse aqui, o segundo foi um pouco mais emocionante. Até porque é o... Pô, é o Kira, né? Mas, eu curti os dois. Talvez eu vou postar esse pedaço de VOD no YouTube. Se você estiver vendo pelo YouTube, você tem que vir me acompanhar nas lives. É... Está aí na descrição o link. Fechou? Sem neurose, no combate com o estresse. Vem comigo. Suba o nível. Fique mestre. Cheguei roubando a cena. Não parei. Experimentei. Mudei tamanho da fortaleza. Marasmo não é rotina de caminho. Me diz aí. Tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz. No estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz.